Música Os meus amigos falam que eu jogo demais Mas é somente ela Larissa O que que tu tá fazendo? O que que tu tá fazendo? Ô amor, tava procurando tua história aqui no Google Mas não encontrei nada Pode parar que eu não tô achando graça Eu tenho uma coisa muito séria pra falar contigo Ah amor, tá de sacanagem, né? Coisa séria pra falar comigo? Quer reunião? Então vai lá e marca com a minha assessoria, pô Tá de sacanagem tu, fala direito Ô amor, mas eu sou jogador de futebol Você quer que eu fale como? Que jogador de futebol? Faz quatro anos que eu tô contigo E tu tá sempre aí, sempre sentado, sempre deitado Não faz nada? Já tô cansado, já falei Ô, peraí Parem! Até quando você Vai falar assim comigo, pô? Pode parar que eu não tô achando graça nenhuma Ele quer ser o bonzão Agora ele começou o que que é bom pra você Agora ele vai só Não, quer ser o dez e faixa? Agora ele vai Não sei por que ela fica alterada assim, pô Imagina se eu jogasse no estádio choro Pega toda a outra coisa e vai te embora Vai, vai te embora agora Vai te embora que eu não aguento mais Eu sempre preciso historinha, sempre preciso migué Vai Embora esse choro e vai embora agora Vai embora agora Não me interessa, vai Vamos, levanta, vai uma vez Eu vou ali pra me botar e vou Vai Ah, tá ali Ah, o que que isso aqui é aqui? Ah, mano, eu quero saber o que eu falei Ah, mano Ah, não, é possível O que que é? O que que é? Meu passaporte, não é meu passaporte Aí, se eu te ver, foi eu Ah, não Meu Deus do céu Mas o que é agora? Jogou o outro, mas vou botar e vou Mas sai daqui, não volta Mais É, tá ali Meu Deus do céu Meu Deus do céu, tá morrendo? Moleiro? Me curou, cara? A deção me mandou ir para lá de casa, cara Como assim? A gente brigou, pá Eu queria que você não fosse passaporte no dia, cara Claro, claro Entrei, entrei, meu Ah Tá ruim Vamos conversar, vamos conversar, eu entrei Eu queria me respeitar Olha, complicado Olha, mano Quando é que aconteceu, cara? Cara, eu tava volando No meu notebook Procurando a história dela E eu encontrei E ela ficou brava comigo, cara Mas também, cara Toda hora Procura a história dela Met me gag, vai jogar Não trabalha Porra, né, moleiro? Até tu, cara Não vai embora Você vai ficar falando assim comigo, cara Pô, vai embora Na minha casa, moleiro? Ah, desculpa Minha licença Então eu vou ficar um pouco sozinho, cara Ah, então fica um pouco sozinho Pensa na vida, hein Beleza? Caramba Arrumou Ah, sou louca Eu não vou negar que sou louco por você Eu sou maluco pra te ver Eu não vou negar Só as músicas aí também Mas os caras fizeram pra mim No meio da conversa E o caso terminando Um fala, um outro escuta E os olhos vão chorando E a lógica de tudo É que ela não jogou no galerio Pra me mandar embora, cara Ah, é verdade Ah, é verdade Ah, tá louca Eu não sei isso Ela jogou a outra Eu não entendo Eu não sei Ei, moleira Ei, moleira Sexta-feira Vamos dar uma animada, cara Cara, como é que eu fui me animar Sabe que eu me mandou impor Cara Baixa o Tinder Dá um migué nelas Pô, o Tinder, pai Pô, é uma boa, hein Não lembrava mais, papai Boa ideia Vou baixar o Tinder Pra dar uma bagunçada Boa, hein, papai Ah, agora sim, papai Só cartar Só vou botar a distância aqui Acho que vou botar uma quilometragem Até a Europa, né Vai que brilha um contatinho Que fala outro idioma Sim 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 Não Sim Oi Eu não acredito Mas se eu pego ele Eu só dou na panturrilha dele Que ele nunca mais vai jogar bola Bom, se bem que ele não joga bola agora, né Boa ideia Tá, combinado Tá Tá, tchau Ele me paga Não Yes No Sim 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 Não 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 Tá, bom Jogou a mão aí Opa 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 Papai Deu match aqui, hein Hã, hã Olha os contatinhos já estão brilhando Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá O que é, papai? Aí sim aparelho demais Tá, papai, mas ela gosta de sol no praia e tu é da neve Pai, mas os opostos se atraem Boa, papai Que boa Já tô Já manda, já manda mensagem Já tô marcando o encontro com ela aqui Ei Podia liberar uma pia pra mim hoje, hein Ah, parceria, pô Tá Tá, certo Valeu, papai Valeu, valeu Valeu Opa 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 Ela já tá chegando aí, papai Chegou, chegou Dá, filhinha princesa Bonito, né Calma, dá um encontro com outra Que que é isso Que que é isso Que que é isso Que que é Que 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 Legenda Adriana Zanotto